Sebe que eu pôna Sebe que eu pôna Sebe que eu pôna Sempre que eu pulo na party Me liga, me procura Eu não sei se eu quero continuar Ainda não sei se eu quero continuar Sempre que eu pulo na party Me liga, me procura Eu não sei se eu quero continuar Eu já te disse eu não sei se eu quero continuar Peraí, peraí mano, vou ter que desligar o rádio aqui Sempre que eu pulo na pere Sempre que eu pulo na pere Sempre que eu pulo na pere Me liga, me procura Eu não sei se eu quero continuar Ainda não sei se eu quero continuar Sempre que eu pulo na pere E sempre que eu pulo na pere Me liga, me procura Eu não sei se eu quero continuar Eu já te disse eu não sei se eu quero continuar Peraí, peraí mano, vou ter que desligar o rádio aqui Eu já te disse eu não sei se eu quero continuar